Música Vamos falar com estilo, vamos falar de estilo imóvel, ela está aqui, ela é a mais elegante do seu sábado, hoje você não vai ver uma mulher mais elegante na sua televisão. Bom dia, bem vindo ao Aqui Bem. Bom dia, muito obrigada, mais uma vez estamos aqui nesse sábado maravilhoso e hoje com muitas surpresas, inclusive você que está em casa, ainda não tomou café? Vem aqui na Estilo, a gente tem um maravilhoso café da manhã te esperando, tá bom? E hoje nós estamos aqui mostrando um pouquinho do decorado do Parque Vila e Jasmine, que ele fica no bairro planejado da Direcional, que é o Jardim Manaus. É um bairro totalmente planejado, com conceito maravilhoso, onde você vai ter comodidade, tranquilidade e segurança para morar com sua família. E a gente tem condições incríveis, que o Kleber vai falar para a gente um pouquinho do conceito do bairro e depois eu falo das surpresas que a gente tem para você adquirir sua casa própria e sair do aluguel com muito estilo. Kleber, sempre bom também saber de um produto Direcional que a Estilo Imob oferece também para você. Isso, nós estamos falando é com você que está do outro lado, você e toda a sua família. Condições especiais e é claro, morar em um lugar, um conforto, segurança. A Direcional, ela está trazendo um conceito novo de bairro planejado para Manaus. Durante muito tempo, esses tipos de empreendimentos, eles eram voltados para clientes com renda acima de 20 mil reais. E a Direcional entendeu que seria interessante que o cliente do programa Minha Casa Minha Vida também pudesse morar com qualidade de vida. E é por isso que nós estamos lançando o Parque Vila e Jasmine dentro do Jardim Manaus. Nós temos condições especiais, parcelinhas que cabem no seu bolso, pode ter certeza. Você tem um sinal a partir de 499 reais, mas a gente tem surpresa, como eu falei no início. Exatamente hoje, somente hoje, para você que clicar nesse QR Code... Sim! A berquinha! Que rufa os tambores! Tem surpresa, tem surpresa. Eu não vou falar, porque eu quero que vocês se surpreendam. Clica aí no QR Code, entre em contato que a gente vai te surpreender. Aproxima a câmera do seu celular nesse QR Code que está na tela. Olha só, senhoras e senhores, essa entrada para você realizar o teu sonho, para você morar com estilo. Eu tenho certeza absoluta que a sua família vai amar. Gostou dessa condição aqui? É incrível, gente. É só estilo estar ofertando isso hoje. Clica aqui no QR Code que você vai se encantar. Pronto! Grá, que maravilha, né? Realizando sonhos sempre. Exatamente. E tem mais, tem mais surpresa. Opa, quero mais! Para você ter ideia, a gente pode parcelar o restante em 48 vezes. Quem faz isso aqui em Manaus, além da direcional? Ninguém. Então clica no QR Code, veja a surpresa que a gente preparou para vocês e vem. Vem tomar o café, traz a tua documentação, que a gente faz análise de crédito na hora e você pode sair com o seu contrato assinado no mesmo dia. Vem realizar o sonho da casa própria com muito estilo. Você pode, você deve e chegou o dia, chegou a hora. Bora comprar! Vamos comprar! E você tem que aproveitar esse momento, saia do aluguel e venha morar num local que você tem lazer completo, segurança, tranquilidade e um conceito de um bairro totalmente planejado especialmente para você. Comprando o direcional, é claro, tem que ser pela Estilo Imob, endereços, telefones. Olha a fachada dessa loja, é, esse é o Estilo Imob, viu? Que fica no Vieira Alves, o nosso endereço? Rua Rio Buruj, número 391, no térreo. Obrigado, viu, Cleber? Eu que agradeço, não perde tempo e bora realizar o sonho com a Estilo Imob. E tem sorteios também, uma promoção especial nesse mês de novembro, não é isso? É isso mesmo. Você que está nos assistindo, todos os clientes que comprarem direcional agora no mês de novembro vão participar da promoção Show de Prêmios Direcional. E você vai estar concorrendo a 10 TVs de LED de 40 polegadas, 3 Moto Ronda PCX e 2 Renault QE de 0km. Que maravilha! Comprando direcional, é claro! Com a Estilo Imob, a mulher mais elegante da sua televisão. Você não vai ver uma mulher mais elegante na televisão que nem ela. Muito obrigado, viu? Obrigada, até o próximo sábado. E tudo isso que o Cleber falou, a gente reforça. Clica no QR Code que a gente vai te explicar toda a campanha. Vai te surpreender. Estile-se, Estilo Imob. Que maravilha! Agora é o seguinte, gente. Eu vou dar uma dica muito bacana para vocês e também para você, telespectador. Gosta de bolo? Bastante. Gosta de brigadeiro? Hum! Hum! Então vamos falar de doces aqui no Arquitem. Vem comigo, vamos assistir Doce na Sua Vida! Lepetite! Senhoras e senhores, vou fazer o seguinte, vou te deixar com água na boca. Já tomou café aí? Já tomou café com toda a sua família? Ainda não? Acordou agora? Então atenção, muita atenção. Olha só, enche a tela! Deixa eu te dar essa dica super importante para você, principalmente nesse período que nós estamos, mês de novembro, dezembro, muitos aniversários, muitas festas, com fraternizações também. Eu estou aqui no bairro do Japiim. Eu vim conhecer aqui o Lepetite com a Stephanie. Stephanie, muito bem-vinda aqui no nosso programa Aqui Tem. Agora vou te falar, viu? Te dá vontade de comer logo tudo que está aqui. Bom dia! Bom dia, Emerson. Tudo bom? Tudo ótimo, minha amiga. Tudo bem? Eu estou melhor ainda vendo essas maravilhas e essas delícias. Conta para a gente, como foi que começou tudo isso? Eu fazia para minha família os doces e depois de um tempo eles começaram a me indicar para alguns amigos e falaram para me vender. A partir daí eu comecei a vender os doces, os bolos e fui aumentando o meu cardápio até então. Agora vamos lá para o nosso telespectador também, porque existem muitos lugares que vende docinhos, vende bolo, mas com a qualidade que você coloca no produto, os produtos que você compra, a matéria-prima de qualidade para fazer esses produtos, só aqui, né? Só aqui comigo. Eu faço os doces, todos eles aqui, como se fossem para mim, para minha família. Eu uso só os melhores produtos, porque não adianta você mostrar um doce bonito por fora, o sabor por dentro não está aquele que te agrada, né? Melhores ingredientes para o sabor, quando entrar na sua boca, você não esquecer mais. Maravilha, eu vou já provar, viu gente? Agora é o seguinte, eu vou falar do nosso menu, o teu menu, bolos, doces. Faço bolo, faço doce, faço bolo de pote, morango coberto, faço uma diversidade bem grande de bolos. Esse que está aqui na mesa é o nosso cargo-chefe de bolo de banana frita, o que mais vende. Mas eu também faço de cupuaçu, faço de chocolate, belga o leite, faço doce de leite, churros, faço uma diversidade bem grande de sabores. Maravilha! Você está com água na boca, né? Aqui é papo, mas também muitas imagens para você se deliciar aí em casa. Até porque, Stephanie, às vezes do nada quer fazer uma festinha, do nada quer ter aquele salgadinho, né? Para comer no dia a dia também, à noite, hoje, sábado. Já pensou esse bolo delicioso em sua mesa? Já pensou aí amanhã, domingão, né? Vai ter aquele aniversário, meu amigo. Aí, sim, aquele aniversário que você vai, então, aproveita e entre em contato com a gente agora mesmo. O número da Lepetite está na tela, esse número aí, para você tirar todas as suas dúvidas e também fazer o seu pedido. Vai ter confraternização aí na sua empresa? Aquele aniversário, aquela festinha? Pois é, entre em contato com a gente, será um prazer, uma honra te atender e te oferecer e entregar o melhor produto na sua mesa. Estou falando de delícias! Fala para o nosso telespectador, todos os contatos, né? Tem o Instagram, tem o WhatsApp? Tem, tem o Instagram, é underline Lepetite Namur e o WhatsApp é 98224-2457. Tem o QR Code aqui na tela? Esse QR Code é o Instagram para você aproximar a câmera do seu celular e ir diretamente para o Instagram. Lá você vai saber de todas as delícias e também do nosso menu completo. Você gostou, né? Tenho certeza que você gostou. O Akten é para isso, é para te levar sempre o que há de melhor em nossa cidade. Faz um convite aí. Bem, gente, quero fazer um convite para vocês experimentar as minhas delícias. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp ou pelo Instagram, solicitar o nosso cardápio e escolher o que vocês quiserem. Eu posso entregar na sua casa. Com até um dia antes de antecedência, eu aceito encomenda, viu? Então pronto, existe uma música? Coloca essa música, comer, comer e vou acelerar porque eu vou provar essas delícias agora no Akten. Aí você diz assim, só o Emerson que prova? Só a Stephanie que prova? Claro que não, vamos fazer um sorteio desse bolo que você está vendo aqui. É só você entrar em contato agora, o número está na tela, o número do WhatsApp, mas fala o número. 9-8-2-2-4-24-5-7. Olha só essa maravilha. Esse bolo pode ser seu. Então entre em contato com a gente agora que esse é o sorteio especial, é o sorteio doce, é o sorteio delicioso hoje do Akten, diretamente da Lepetite. Quer ganhar esse bolo? Já pensou? Chegando aí na sua casa, você saboreando com toda a sua família? Então participa. E agora, é nesse exato momento para você concorrer a esse delicioso bolo. Serve quantas pessoas? Serve de 10 a 15 pessoas. Então pronto, reúne a família, aproveita, manda para todo mundo no grupo aí da família, e diz assim, está valendo e está rolando um sorteio no ar que tem na TV Norte Amazonas. Mostra, Mônio, o bolo, é esse bolo aí na sua casa. Stephanie, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui no nosso Akten. Muitas encomendas para você, sucesso sempre. Muito obrigada, viu, Emerson. Eu que agradeço para você ter aqui vindo e ter experimentado o meu bolo e estar falando dele agora. Então pronto. Seguinte, eu vou para o intervalo comercial, saboreando. Deixa eu ver aqui, a mamãe mandou eu escolher este daqui. Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o Akten. Cheio de dicas, informações, promoções para você e toda a sua família. Lepetite! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.